Eu vou conversar com o ex-ministro da Argentina e ele participou de um painel aqui nos Diálogos de Berlim, onde ele fez colocações muito importantes e que criou um debate muito interessante sobre o papel da arquitetura financeira, essa mudança. Você inclusive falou, antes nós tínhamos os bancos, a crise da dívida passada era empréstimos bancários, hoje são os bonds. E para onde caminhamos? E eu queria também que você falasse um pouco sobre, você fala, não, quando tem uma crise nos mercados desenvolvidos, o yield dos bonds caem nos mercados emergentes, eles sobem. Explica um pouco para a gente. Primeiro, o que está acontecendo no mundo hoje, está acontecendo que no sul tem muitas crises de dívida. Países que, depois de 2008, quando o governo dos Estados Unidos fez um bailout, uma salvatagem do seu sistema financeiro, com uma política monetária muito expansiva e criou liquidez que ficou global, países que, pela primeira vez na sua história, tomaram dívida nos mercados de crédito internacionais, agora estão tendo problemas para pagar essas dívidas. tem uma sequência de choques desde 2008. A crise financeira de 2008, com a criação de liquidez no mundo, depois a pandemia do Covid-19, que pôs mais estresse, problemas nas finanças públicas e depois a guerra na Ucrania, que teve como resposta dos bancos centrais dos países avançados, políticas monetárias mais contractivas de incrementos nas taxas de juros e o que a gente chama quantitative tightening, que é restringir a liquidez global. Então, o que agora tem é um mundo onde tem menos liquidez, menos financiamento e também mais caro. Então, hoje tinha o presidente da Sri Lanka falando dos problemas da Sri Lanka, tem Egipto, tem a Gana, Zâmbia, países na América do Sul também, tem um número de países crescendo que sofrem crises de dívida e o problema é que não tem uma arquitetura financeira internacional que é apropriada para enfrentar essas crises de dívida. E o que termina acontecendo? Economias que sofrem, os sistemas políticos que se desestabilizam, um problema para o futuro das democracias e mais desigualdade entre o norte do mundo e o sul do mundo. Isso é uma discussão muito importante que a gente está tendo aqui no Berlim Global Forum, porque é um problema do sul do mundo, mas que também cria problemas em todo o mundo, os problemas das imigrações que afetam também as economias da Europa, os Estados Unidos. Ministro, isso que você falou é importantíssimo e a gente viu isso no painel que você participou em outros, da questão financeira influenciando diretamente esses desafios globais, quer dizer, o financiamento. E nós vemos aqui vários países emergentes e países que estão fora do primeiro mundo, enfim, em países mais pobres, que colocam essa questão do financiamento. Você citou o presidente Sri Lanka e ele falou exatamente isso, quer dizer, ele tocou muito nesse ponto, da responsabilidade dos agentes financeiros internacionais e do mundo desenvolvido no financiamento dessa transição dos países mais pobres e dos mercados emergentes. A transição ecológica. Exatamente. Que é um tema definitório no mundo atual, o que vai acontecer com a transição ecológica. É claro que tem um problema de sustentabilidade do ambiente e que a economia global não pode continuar funcionando sustentabilmente da forma que tem funcionado nas últimas décadas. e também aqui a gente discutiu que a Europa está fazendo, os Estados Unidos, a Europa está fazendo uma política de carbon pricing, que é cobrar um preço a produção que emite carbono. Taxa. Isso. E o que isso significa para os países em desenvolvimento? que se eles não adaptam suas estruturas produtivas, eles vão ter mais problemas para exportar. Porque se tem carbon pricing e você contamina com a produção, então o seu produto vale menos. É mais caro. Mais caro é menos competitivo. E tem então problemas na balança de pagos, problemas externos. Por isso os países precisam de fazer transformações ecológicas, como por exemplo o Brasil está tentando fazer. Mas para isso precisa financiamento. E o clima é um bem público. A característica do bem público é que é algo que todo mundo se beneficie. Um bem público global. Com um bem público, os investimentos para um bem público têm externalidades. Se você faz um investimento que melhora a situação do clima, é melhor para mim também. Mas o privado não internaliza essas externalidades positivas dos investimentos na transição climática. que o mercado, o sistema financeiro privado, não vai resolver isso. Não vai prover o tipo de financiamento que o mundo precisa pela transição ecológica. Por isso é que precisa mais financiamento oficial. E tem uma agenda de transformação, adaptação dos modelos de préstamos dos bancos multilaterais de desenvolvimento. Para dar mais financiamento com condições diferentes para a transição ecológica. Eu sei que também é um assunto importante para a presidência do Brasil no G20. E que vai ser discutido no próximo ano. O presidente Lula tem batido muito, tem falado muito sobre o fim da hegemonia do dólar. de como que isso facilitaria, enfim, que isso seria melhor para os países. Porque você coloca, precisa de mais financiamentos oficiais. Mas essas economias têm dívidas, têm questões fiscais internas que não permitem que os governos participem dessa. Então, precisa muito do dinheiro de organismos multilaterais para poder chegar. Porque o governo não tem esse dinheiro, os governos não têm esse dinheiro. O Brasil, a Argentina e outros países não têm esse dinheiro. Então, precisa. E Lula tem falado muito sobre a necessidade de se quebrar a hegemonia do dólar. Você acha isso viável? Primeiro, os países, nesse momento, não têm dinheiro e o setor privado não vai dar esse tipo de dinheiro. Vai dar outro, mas não esse tipo de dinheiro, até os juros mais baixos para a transição ecológica. Isso é uma realidade que todo mundo conhece como o funcionamento de uma economia de mercado. O que precisa, então, é mais financiamento oficial. Mas, para que isso aconteça, precisa de um câmbio nas relações de poder internacional. Os peças, os shares que os diferentes países têm nas decisões dos organismos internacionais. É uma discussão global. Por exemplo, no FMI, uma discussão que está agora acontecendo, as quotas dos acionistas do FMI têm que ser revisadas. Mas uma revisão das quotas significa reconhecer que a distribuição de poder no mundo, de poder econômico no mundo agora, é muito diferente. que nos 1945, é muito diferente que nos 1980 e 1990. Qual é a principal diferença? China. China, que é um país muito mais poderoso economicamente que há. Então, o Congresso dos Estados Unidos não vai aprovar uma reforma das quotas que dá mais peso à China no FMI, por exemplo. Outros organismos internacionais de financiamento têm problemas com similitudes. Qual é o papel dos BRICS, do banco dos BRICS, nesse contexto? O BRICS é um bloco que cresce economicamente, mas os BRICS são como um clube, um fórum. O que tem mais importância é o banco dos BRICS. Sim. O Estado de Dilma Rousseff é a presidente atualmente. Isso, isso, o New Development Bank, que seria bom, pelos países que são parte dos BRICS, incrementar, continuar incrementando a capacidade de financiamento do New Development Bank, porque, e esse é um assunto na nossa região, na Argentina, no Brasil, nossa região precisa de uma maior integração, que, por exemplo, integração de infraestrutura pela energia. Os gasoductos, as redes de transmissão de eletricidade, não tem uma razão física, porque a energia não poderia se mover de um país do continente ao outro, não tem um oceano no meio. E isso seria bom pela indústria da região, porque se tem mais escala de produção de energia, que aconteceria com mais infraestrutura que conecta a região, então, o que aconteceria é que o preço da energia poderia diminuir e as indústrias seriam mais competitivas. A necessidade de infraestrutura pelo desenvolvimento da indústria e pela transição ecológica é grande. Isso precisa de financiamento, e o financiamento não vai vir do setor privado internacional. Mas pode vir, por exemplo, do banco dos BRICS? Precisa vir da região mesma e os bloques em que a região pode ter peça importante. Não vai vir do FMI, nem sequer do Banco Mundial. Vai financiar outras coisas, mas não vai ter o suficiente. E não vai vir da China também. Também não. Os países finançam o que é de interesse para eles. Os organismos internacionais dão financiamento para o que é de interesse para os acionistas maioritários com mais poder nesses organismos. A região precisa de financiamento regional. Dá uma CAF com mais capacidade de financiamento. E eu analisaria a questão dos BRICS no mesmo contexto. Os BRICS são um bloco que crescem. E como crescem, tem que ter maior representatividade nas decisões da economia do mundo. Então, o que é importante dos BRICS é o banco. O banco para o novo... Para o novo desenvolvimento do banco. É, para o novo desenvolvimento. Para a gente encerrar, que eu sei que você está com horário, você conversou com o ministro Haddad sobre isso? Com o ministro Haddad, a gente teve um excelente panel na Columbia University. Na segunda da semana anterior, foi muito boa, onde o ministro apresentou o plano de transição ecológica para o Brasil. Que, para mim, tem sentido que o Ministério da Fazenda toma o assunto da transição ecológica, porque também é um assunto macroeconômico. E o Ministério da Fazenda tem o pressuposto, o budget. E também a gente falou como ministro Haddad no Brasil, há duas semanas que fizemos uma visita ao Brasil, junto também com o professor José Vestiglis, da Columbia University. Tivemos reuniões como ministro, como vice-presidente Alcmin, como presidente Lula da Silva, e foi muito boa, pensando também na agenda do G20, da presidência do Brasil em 2024. Então, resumindo, o pensamento do presidente Lula em relação a essa nova configuração com uma divisão diferente de poder global e uma participação maior dos BRICS, do Banco dos BRICS, financiando a região, você concorda? Minha impressão é que o presidente Lula é um líder positivo. Um líder positivo pelo Brasil, pela região, que entende que o desenvolvimento da região é importante pelo Brasil, pelas possibilidades industriais do Brasil, pela transição ecológica, a competitividade do Brasil, o rol que o Brasil pode ter no mundo através de uma maior integração e que tem claridade sobre os problemas que o mundo está enfrentando. Por isso que eu acho que a presidência do Brasil no G20, em 2024, é uma oportunidade única. Vai ter uma economia emergente grande, uma democracia que funciona bem, como liderazgo de um líder positivo, marcando a agenda da discussão multilateral. Muito obrigada, ministro. Obrigado, senhora.